Capítulo 3 Capítulo 4 E de perto de Tiro, desse dom, uma grande multidão, que ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos, quando tinham algo mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou doze para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar. E para que tivessem poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanertes, que significa Filhos do Trovão. E a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Beuzebú, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubar a sua casa. Na verdade, vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tenha espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. 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 Amém.